Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon Firehead, eu estou aqui no ginásio da cidade de Safron, como eu comecei no último episódio, conheci o que? 3 treinadores daqui, e agora eu tenho que ficar andando nessa desgraça aqui, lutando com outras pessoas e caçando a Sabrina, a da série. Agora eu aprendi o golpe a açoitar, é um golpe muito bom, pelo visto não foi tão bom assim, mas ele é bom, só que esse Slowbro tem a defesa muito boa, e eu estou dando glória a Deus que ele não está usando um ataque de água. Vai ficar usando a amnésia o tempo todo, dá com a defesa lá, puta que pariu, já. Mas agora ele morreu. Tá. Ah, era só isso que ele tinha mesmo, tranquilo então. Vamos ver o que mais, o que mais falta, vai faltar uma galera ainda, eu sei, eu nem com mim nunca tinha visto. Sabina é mais jovem que eu, mas ela ganhou o meu respeito. O que que tem a ver uma coisa com a outra, ridícula? Isso é a pior parte das pessoas mais velhas, não respeita a gente mais nova. Mas tem gente que tem que se respeitar mesmo. Tem velho também que tem que se respeitar. A MC Renault leva o 39 já, e não evoluiu. Mais um, mais uma pessoa, ah, aqui tem ninja também, a hora que fui ver. Tem muito lugar com ninja por aqui. Mas os treinadores em si não são muito ninjas, sabe? Os pokémons deles são mais ou menos... Ih, eu voltei pro início, né? Não. Cacetada, eu sou uma merda aqui, eu nunca consigo achar os lugares que eu quero ir. Ah, você, eu não batalhei pelo menos. Você entende, não é? Que o poder sozinho não é o suficiente pra vencer no mundo o pokémon. Sim, é um privilégio. Quantos dinheiros você tem? Vem quicando, Mr. Miley. Que eu faço no lançar chaminhas. Opa, sobreviveu. Pô, o Mr. Miley dele tem uns golpes estranhos. Eu nem sabia que o Mr. Miley pedia ter esse golpe aí. Vou dar um cadabro agora. O do cadabro eu vou usar o meu açoitar. Que eu acho que vai dar bom. Deu bom. Tá, agora eu tenho que continuar andando até cair de paraquedas. Eu acho que é nessa aqui, cara. Eu acho que é... Vou tentar os outros... Outras possibilidades. Mas eu acho que é dessa mulher aqui que sai. Talvez seja aqui. Não. Eu não consigo chegar nela. Ah, nem já não tá acontecendo. Só um Raulterzinho, né? Vou tacar fogo nele. Tudo resolvo, puxa, a gente tá tacando fogo. Querem saber. É, eu não sabia que eu era forte. Parabéns. Acho que é aqui, então. Não. Vou tocar em cima, então. Não. Tem nada na direita aqui agora, então. Ah, eu já contei já em algum momento da minha vida. Ah, cheguei. Caraca. Mano, pelo amor de Deus. Tive uma visão da sua chegada. Uma vez quando criança usei poderes psíquicos. Tudo começou quando eu, sem querer, dobrei uma colher. Não gosto de lutar, mas se quiser, mostrarei meus poderes. Ok, mostre seus poderes. Quero ver seus poderes. Cara, eu sei que demoram muito pra chegar nela. A Cadabra, level 38. Bom, legal, bonito. Açoitou. Mr. Miner. Seria, então, um senhor a mais, né? Querida da Fêmea. Acho que é bom também, né? Venomoth. Hihi, Venomoth é tranquilão pra mim. Mas, bom que dá uma boa XP. Tasquilho e o fogo. Alakazan é bravo. 43, boa. Eu gosto quando o pessoal usa, finalmente, usa Pokémon, tipo, com level próximo do meu, sabe? Opa, parece que você podia, pelo menos, me atacar, sabe? Pra ter decência. Ah, que isso, galera. Opa, ataque crítico. E aí, level 45. Já vai pra trás lá, no final. E aí, a Lili Sabina. Essa perda me chocou. Derrota, derrota. Admito, não treinei. Dura o suficiente pra vencer. Sua vitória merece uma Insignamente. Liguei 4.300. Boa quantidade de dinheiro. A Insignamente faz Pokémon até o level 70 obedecer. O Pokémon mais forte ficará selvagem, ignorando suas horas na batalha. Apenas não optando seu Pokémon para evitar esse problema. Espere, leve essa TM com você. Qual TM? 4. Sabe, energia psíquica. É algo que muitos têm. Todos têm um poder psíquico. As pessoas apenas não percebem isso. Tá bom. Ah, então é psíquico. Agora eu já tenho o... Com o Mr. Mime já tá com isso, né? Então... Agora tem que sair daqui. Eu usei a corda de fuga porque eu não tava conseguindo meter o pé. Bem, agora eu vou pra cidade de Simba. Não, é. Pra cidade de Fuxia. Que aí eu vou indo ao sul e eu chego na cidade de Simba. Então, vamos lá. Naquela cidade lá, nas casas, não tinha mais nada pra fazer. Eu acho. Tem que se exercitar antes de sair pra mergulhar. Tá bom, legal. Muito bem. Parabéns pela sua vida, fitness. E pela sua sanguinha ridícula. Vamos ver se o gigadeno pega bem esse desgraçado. Pega não. Bubble Bean. Esse é um foda de pentacu, cara. Ele no... Ataque de planta não bate nele bem. Porém, no Shelders bate. Então... Assim que é bom. Tudo certo. Tudo legal. Vamos enfrentar mais esse. Aí, após essa batalha, eu vou finalizar o vídeo. Lembrando que aí embaixo na descrição vai ter um link pra download do momento exato que eu terminar esse vídeo. Então, caso você queira continuar o jogo daí pra frente, é o seu momento. Ah, aqui é muito tranquilo. Certos pokémons, né? Esse é a Tentacu, Tentacu, Elw, etc. Com eles tem que ser raio mesmo. Raio acaba com eles. Opa, trocar não. Pronto. Finalizado essa batalha. E no próximo episódio, eu vou estar seguindo aí pra Simba Island. A ilha de Simba. Então, é isso aí. Aí, Rairoi level 40. Será que vai evoluir? Não evoluiu. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. É nóis.